A Farina Em vez de corpos no chai Caio e voltas bem em poesão Quando o vento ela é válvula Baile no baile com o mar Quando o vento ela é válvula Baile no baile com o mar É de conchas o vestido Sem algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma traineira E nas veias o latido Do motor de uma traineira Vende-se sonho e marazira Tempestadas a perboa Seu nome próprio, Maria Sou apelido em Lisboa Seu nome próprio, Maria Sou apelido em Lisboa Vende-se sonho e marazira E marazira Tempestadas a perboa Seu nome próprio, Maria Sou apelido em Lisboa Sou apelido em Lisboa